E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Vieira e este é o meu canal. E o vídeo de hoje eu estou aqui com a participação especial da minha mãe. Isso aí! Porque o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, não é mesmo, mãe? Vai mesmo, gente. Primeiro eu deixo falar pra vocês aonde a gente tá. A gente tá aqui em Florianópolis. Porque como não é segredo pra ninguém, a gente sempre tá vindo por aqui pra ficar gravando as webséries com a Gabriela. Já era um lugar que a gente já pretendia morar. E a gente tá procurando algum lugar pra gente morar. Faz um tempinho já que a gente já tava querendo fazer essa mudança de vir morar aqui na cidade, enfim. A gente achou um apartamento, que é onde a gente tá passando uns dias aqui. Pode ser que de repente a gente venha falar pra vocês que a gente vai mudar definitivamente. Será? Será que a gente só vai vir visitar, né? Ou vai ser a nossa casa de veraneio, enfim. Mas o que eu quero mostrar pra vocês. É um condomínio onde a gente tá. Olha só que condomínio grande. E tem várias opções. Tem uma área de lazer muito legal. Tem várias coisas legais também pra fazer aqui. Tem churrasqueira. Vários lugares legais. Tem piscina. Tem área verde. Tem parquinho. Tem um parquinho. Tem academia. Tem um monte de coisa aqui. A vó também adorou. A gente trouxe a vó. Ela disse que ela queria caminhar toda manhã por aqui. É mesmo, gente. Porque olha só. Tem aqui, ó. Olha só pra vocês terem uma ideia. A gente já está aqui dentro do condomínio. O condomínio é lindo. Lindo, maravilhoso, gente. Super seguro. Sim. E a gente já conhece várias pessoas aqui dentro que moram aqui no condomínio. Então vai ser fácil pra Gabi manter a amizade. Não vai sentir tanta falta, né, filha? É, é verdade. Olha só, vou dar um giro aqui pra vocês. Olha só. Muito legal. Gabi, sumiu. Ali tem uma área linda, que é um chafari. Bate sol. Tem amizinha ali que dá pra jogar xadrez. Sim, a vó amou essa área. E agora, o que a gente resolveu gravar, Gabi? Eu consegui, galera. Eu consegui. Convenci a mãe. A gente vai gravar 24 horas no parquinho. Gente, eu nunca fiz esse tipo de vídeo, 24 horas no parquinho. Ainda mais que a minha mãe fez, que a gente fez de convencer e ficar 24 horas no parquinho. Eu consegui. Ai, tá frio. Como vocês podem ver, olha ali na luz. Tá uma neblina. Gente, eu já vi. Eu já vi, tá? É, eu também tenho um capuz aqui. Aí eu trouxe a minha máscara também. Eu também trouxe a minha máscara. Mas tá frio. Eu não sei por que que eu tive essa ideia de topar fazer esse 24 horas com a Gabriela. Ela ama o canal. Ela fez tudo pelo canal. Tem vários parquinhos aqui nesse condomínio, mas esse é o parquinho principal. Olha aqui, gente. 24 horas no parquinho. Esse parquinho lindo. A gente vai passar 24 horas. Tá preparada, mamis? Tô, mas eu não sei muito bem como funciona o vídeo. O que tem que ser feito agora? Tipo assim, a gente vai ter que dormir e fazer várias coisas aqui. A noite inteira? Sim. 24 horas, mãe. A gente vai ter que fazer tudo que a gente faz, só que dentro do parquinho. Mas filha... E eu já tive uma ideia. Posso falar uma ideia? Calma, pera aí. Eu tô olhando aqui. Eu tô meio apavorada. Cara, dá pra perceber pela cara da minha mãe, não é mesmo? Porque olha só. Eu não vou entrar ali dentro. Sim. Não cabe eu ali. Olha, a minha mãe disse... Aonde que eu vou dormir? Santada? Aqui, olha a casinha ali. Vem aqui, mãe. Olha lá. Tem até luz ali. Na casinha? Quer que eu mostre? Vamos lá ver. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui. Pera aí, galera. Vem, mãe. Vem aqui junto comigo. Tá, mas é no parquinho ou dentro da casinha? É o parquinho inteiro, ó. O parquinho acaba nessa gradezinha. Vai lá, Gabi. Mostra a casinha. Ai, que uma varajinha. Se a gente tivesse... Ah, é uma casinha mesmo, tá, galera? Ó. Só que vocês podem ver que mal tá cabendo a Gabriela. Você imagina se vai caber eu, né? Mas tudo bem. Ó, gente, tem uma casinha. Deixa eu fazer um tour aqui dentro. Ó, aqui tem iluminação pra gente poder gravar. Ó. É casinha mesmo. Dá pra até ficar de pé, ó. Eu tenho uma mesinha aqui, ó. Se eu e a mamis precisam sentar. Tira do que tá um pouco de areia no chão, né? Mas não tem problema. Se vier muito vento, dá pra gente fechar a janela. Dá pra abrir a janela ali também, ó. Então, esse é o lugar perfeito, mamis. Só não tem como fechar a porta, mas... Tudo bem, né? É um bom lugar. E eu posso dormir aqui no escorregador. Posso dormir no escorregador. Ah, pai, eu vou dormir sozinha aqui. É a primeira noite, gente. Medo. Primeira noite nossa aqui no condomínio. E o que ela faz? Ela vai me deixar dormir sozinha lá. Eu não conheço ninguém aqui. E pra falar bem, a verdade, eu não sei nem qual é o nosso bloco e nosso apartamento. Eu deixei lá no carro a guia, o contrato. Então, antes da gente ir pro nosso apartamento de fato, eu preciso passar no carro pra eu saber qual é o apartamento e qual é o bloco que eu estou. Isso aí. E mamis, vamos começar o vídeo agora de fato. Mesmo que a gente já esteja começando aqui, ó. Tá, então... No parquinho. Como que é? Você escolhe o lugar? Ah, eu vou escolher um lugar pra sentar. Gente, eu achei um novo lugar pra eu ficar sentada. Olha ali. Aonde? Aqui nessa escadinha, ó. Me filma ali, produção. Mas você vai passar a noite inteira aqui, filha. Ah, só um pouquinho pra gente ficar conversando. E ali também tem uma ponte. Tem várias coisas legais que eu posso fazer aqui. Vamos ver mais pra cá, ó. Vamos ver aqui, ó, também, ó. Gente, eu posso mostrar um pouquinho aqui, depende do que eu gosto. Eu gostei desse aqui, ó. Desse daqui que eu gosto. Aqui, ó. Eu acho muito engraçado, olha esse daqui. Como tem? Tem vários relógios. Ai! Meu Deus! Gente, o que foi isso? Um homem, hein? Que susto. Meu Deus, filha. Eu acho que o cara tá bem, Bando. Gente, eu tô com medo, filha. Eu acho que ele tá bem, Bando. Eu acho que ele tá bem, Bando. Você entrou aqui no parquinho, Gabriela. Eu falei pra você que não era pra gente gravar esse vídeo essas horas. Nossa primeira noite aqui. Filha, você já tá com medo? Eu tô com medo. Eu tô com medo, por que de você? Tá, calma. Vamos abortar. Eu não quero sair daqui, porque a gente tá... Filha, ele tá bem ali na entrada. Aonde? Meu Deus, filha. Mãe, ele vai me pegar. Gente, ele tá vendo aqui. Ele entrou no parquinho, filha. Mãe, eu só vou registrar esse lugar. Filha, eu não sei qual que é o nosso apartamento, filha. Por aqui? Ai, mãe. Vai, mãe. Vai, gente. Vai, mãe. Vai, mãe. Mãe, corre. Mãe, vai. Mãe, vai. Ah, eu senti a dança. Gente, eu não sei o que aconteceu. Filha, vamos aqui pro carro. Antes eu deixo ver. Temos que pegar. Vai, mãe. O documento. Gente. Eu não sabia. Foja dele. Ai, meu Deus. Para isso. A minha mãe perdeu o chinelo. Tranca. Tranca. O bracinho, então vai que ele fique batendo no carro. Liga a luz. Não, vou ficar escondida. Filha. O papel. O papel. Ai, meu Deus. Não, filha. Branca. Eu tô conseguindo filmar. Não tá aparecendo nada. Meu Deus. Ai, cadê o documento? Filha, desliga. Eu não vou conseguir. Gente, eu não tô dando pra filmar. Olha lá, tem uma pessoa aqui. Tchau, gente. Tem uma pessoa. Tchau, mãe. Dá tchau. 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 A gente vai fugir. Olha lá. Gente, é um estranho. É um estranho. É um estranho ali. Mãe, agora... Olha, meu Deus, filha. Eu não sei. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. 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 Eu não sei se eu trouxe mais vídeo assim, Gabriela. Não sei. Gente, deixa um like. Se inscreve no canal. Vou te dar o meu. Ai. Vai, mãe.